Bom, nós como partner social, bem, escuta, em paz com Aruba, a gente, junto com a Holanda, o firmamento dos nossos pressupostos do país Aruba. Nós me entrevista com o partner social que está sumamente preocupado com a situação da Reina, em paz aqui, e nós vamos seguir reunindo o IBGE e pronto, nós vamos com um statement combinado de todas as partes do país Aruba e Asuntos aqui. Bom, agora nós temos uma informação extenção, também, copia de documentos do país Aruba entre Reino e Aruba e o turismo e o processo do país. Nós compreendemos que o nosso papo é que é o principal e que Aruba é o ponto de vista forte do IBGE, o governo. Nós queremos que, no final, nos saibam de refúgio, mas agora nós vamos preocupar com o efeito que tem dentro da nossa economia, dentro do nosso comercio e dentro do sindicato em Aruba em geral. Em meta de reunião, nós temos uma informação, um sindicato comercial, um sindicato de informação, um tocante último deserroio no país Aruba, e nós escutamos parte do governo, e também temos um gremio que está presente no edificio de Atia, onde o gremio comercial e sindicato vai três instantes para o lado. Onde é o ponto de vista segura de parte do gremio, que nós queremos uma audiência com o governador de Aruba, para que nós nos preocupem. Em pressão, essa situação está grave, é uma crise financeira, e é uma consequência grande para nós, para o país Aruba, e como gremio sindical, se eu não me apoiar, é uma consequência para o nosso país Aruba, e a gente quer algo mais ou menos assim, se eu não me apoiar, porque é mais dia passa, e tem mais dano para o nosso país Aruba. Nós nos convidamos para vir, nos dar um update de banda de governo, com todo o assunto, a baixa de Aruba, e com um empate também entre o governo de Aruba e o governo de Holanda, e nós nos darmos toda a informação, e a outra que está na Grêmio Unão, o que não vai ser que a informação aqui. Nós não a palavra nada mais, nós estamos em geral com a tarde, a noite é informativa para a turi Grêmio Unão, então nós estamos obtendo aqui com a tabaça que a informação.